Asbestos e amianta é a mesma coisa, o que vai mudar é como você falou, crisotila, a gente tem outras formas de asbestos que são como a estrutura do mineral, na verdade como que os átomos ali estão arranjados, que átomos estão, a gente tem crisotila, crocotila, tem as classes, aí a gente tem as serpentinas e os anfibólios, mas aí dentro dessas classes tem os vários tipos de minerais. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o post-chat semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro Formal, gente, é tudo aqui, estou fazendo posts no Instagram. As pessoas ficam mandando mensagem para você, tem que ver a atenção. O box de perguntas do Instagram está aberto, então manda lá. Então eu sou o Leandro. Leandro, um agente que teve seu uso diminuído e até mesmo proibido é o asbestos. Ele tem um alto potencial cancerígeno, é um mineral que era explorado até fevereiro de 2019 no Brasil e tem um dado dele que fala que mata até 200 mil pessoas por ano no mundo. Mas é sério esse dado mesmo? Esse dado mesmo. Caraca, não sabia disso. Ele te olhou, tinha algumas variações um pouco menores, não foi? É, não só em torno de 100 mil, mas de qualquer forma é um assustador. Nossa, gente pra caramba. Bastante gente. É, quase, o quê? 200, quantos? 200 mil. Tipo o Brasil inteiro, cara. Por ano, no mundo. É, mas você pega, tipo, a população do Brasil, cara. 200, não, 200 milhões. É, 200 milhões a gente estaria com um problema muito sério de epidemia de asbestos. Tá, mas 10% da população do Brasil, você pode pensar no mundo, morrem por causa de asbestos. É tenso. Muita coisa. É complicado. Tanto que, às vezes, quando a gente vai procurar sobre asbestos na internet, ele tá como o assassino silencioso. Ele é até o título desse podcast aqui que a gente... Top, o assassino. Eu pensei que é o assassino criativo. Não foi. Copiei isso. Legal, mas vamos falar dele, então. E ele teve a sua proibição, né, aqui no Brasil, que em novembro de 2017, declarado no artigo 2º da lei federal, que permitiu, que proibia o amendo do tipo crisolita. Aí, esse banimento, ele é definitivo na justiça brasileira. Ainda não teve nenhuma possibilidade de recolocar ele. É, foi no STF, né, então, o Supremo Tribunal Federal acabou, né, ali a última instância, bateu o martelo, acabou. Então, foi até julgado no colegiado, né, então foi até julgado no colegiado, então... Não tem volta, né? Não tem volta, exatamente. E, Leandro, pra começar, então, qual a diferença de asbestos pra amendo? Pregadinha, né? Não, não. Olha, ó, a mesma coisa, não? Mesma coisa. Ah, já tava aqui, o coração já tava mesmo, assim, lá, bem pegadinho. Asbestos e amiantes, é a mesma coisa. O que vai mudar, como você falou, crisotila, a gente tem outras formas de asbestos que são como a estrutura do mineral, né, na verdade, como que os átomos ali estão arranjados, que os átomos estão, a gente tem crisotila, crocotila, tem as classes, né, aí a gente tem as serpentinas e os anfibólios, né, mas aí dentro dessas classes tem os vários tipos de minerais. Precisa de ver de casa? Sim, era a próxima pergunta. Ah, tá. Você tá estragando já o podcast, Leandro. Ah, tá, então, beleza. A gente pode citar aí também amosite, crocidolite, como você falou, tremolite, vários, antofilite, então, tudo corrente. É, mas é isso mesmo, tem VADs, né, e eles estão dentro dessas duas classes aí e a mudança dessa estrutura aí também muda muito a toxicidade, né, que a gente, provavelmente, nós vamos falar disso aí. É, então, eu vou falar também que são, é uma estrutura de fibrosa, né, de sais minerais metamorfos e ele é de ocorrência natural, eles utilizam em vários produtos comerciais. E aí a pergunta, Leandro, é como, né, por que que o asbestos, ele é amplamente explorado e utilizado aí pela sociedade? Não, Gabi, isso aí é um tema, assim, que, quer queira, quer não, a gente tá passando por algo similar com um pouquinho de... Eu gosto de fazer sempre uma comparação, contar um pouquinho de história para o pessoal estar por dentro aí. O que que acontece? Agora, no momento atual, a gente tá com a onda dos nanomateriais. Então, assim, o que que acontece? São materiais que, se a gente for ver as propriedades mecânicas, térmicas, acústicas, elétricas e etc., são materiais fantásticos. Mas pouco se conhece ainda sobre a toxicidade desses materiais. Então, em termos de... das propriedades que os nanomateriais vão conferir a determinados materiais, eu trabalhei muito tempo com nanotubos de carbono, grafeno... Então, eu tava em alta, né, na época que a gente tava na faculdade ainda, isso há 10 anos atrás, né, André? Por aí. É isso, meu. Tá em alta, tem hoje. É, mas na época lá, era quando o negócio tava surgindo, inclusive a UFMG tava criando o ICCT, né, o Instituto de Materiais de Carbono e tal. Então, e só que era uma preocupação que todo mundo começava a falar. Ah, beleza, tem esses problemas, mas e qual que é a toxicidade, qual que é a exposição desse negócio? A gente tá nesse ponto, mas não com a devida preocupação ainda. Tem alguns estudos, mas agora você imagina os asbestos que são utilizados. Tipo, eu fiz um trabalho sobre asbestos e aí eu tive que estudar, mas desde a Roma antiga já é utilizada asbestos. O pessoal sequer entendia sobre os danos físicos. Aí, na hora que a gente passa pelo processo de industrialização, né, não quebra o estúdio, passamos pelo processo de industrialização, começou a fazer em larga escala esse negócio e pouco ainda se sabia sobre essa toxicidade. Quando realmente, infelizmente, o caso do asbestos foi identificado a grande toxicidade depois que foram acometidas várias doenças. E aí foi o grave. Então, o que que aconteceu? Produziu-se em larga escala sem saber se aquilo ali poderia causar um mal ou não. E esse foi o grande problema. E aí eu queria só puxar um adendo, igual você falou, Gabi. Ele é de ocorrência natural. É a famosa pedra cabeluda. Você pega a pedrinha de asbestos assim e tem fiapo saindo pra tudo quanto é lado. E ele é uma estrutura fibrosa. Inclusive, antigamente, ele era utilizado pra fazer tecidos. Então, antifogo e etc. Então, o pessoal usava porque ele é um material que possui umas propriedades muito interessantes, propriedades térmicas, propriedades de resistência química, resistência ao calor, resistência à abrasividade. Bactérias também. Ele, assim, a gente foi estudando e a gente acabou ganhando tantas coisas que ele... Não, ele é, tipo assim, em termos de propriedades pra conferir, ele é fantástico. O problema é que mata, né? E esse é o grande problema do asbestos. E, assim, quer queira ou quer não, na visão de higienista ocupacional, esse negócio do banimento aí é complicado, é tenso. Mas, assim, a gente tem que pensar que nós estamos em um país ainda subdesenvolvido, que é muito, quer queira ou quer não, tem pouco desenvolvimento da área de higiene ocupacional, então a gente tem que tomar cuidado com eles. Mas, realmente, o asbestos, por ser um mineral, assim, se ele estiver lá na mina e ninguém gostar, ele pode ficar lá. Não precisa sair e correr, não. Você deve estar pensando, ah, telha de amianto também. Se sua telha está lá em cima, sua caixa d'água, você não vai morrer de tomar água, tomar banho com ela. Até que, se chover, não vai ter tanto problema. O problema é na hora que você for retirar. Então, ali, eu vejo... Porque, quando eu dou meus treinamentos, eu falo do asbestos, eu queria fazer esse adendo assim, aí o pessoal fica asbestos. Na hora que eu falo amianto, o pessoal, nó, caixa d'água de amianto, nó, vou morrer porque eu estou tomando aquela água, estou tomando banho daquele negócio. Não, é só se você respirar as fibras de asbestos que vai ter o problema. Então, ele não vai sair, não vai contaminar a sua água, não vai contaminar nada. Então, não é um problema. O problema é na hora que for retirar esse material e alguém inalar ele, aí começa a ter o problema. Aproveitar isso aí que você falou. Tenho uma curiosidade de me falar essa semana que está tendo uma obrigação das empresas de água a retirar todos os encanamentos à base de amianto, de asbestos. É mesmo? Só que aí o custo disso é absurdo. Absurdo, absurdo. Fonte quente, Carol? Fonte quente. A Fabesp também está tendo esse problema. A Fabesp já está tendo isso mais alguns anos. Fabesp? De São Paulo. Ah, tá. Sabesp. Sabesp. Ah, tá. Ela está tendo esse problema já há alguns anos e está com recurso porque é algo que você falou, a ingestão dele não teria problema se você ingerisse, também, que ele é um dia, ele não vai sair. A água não é um abrasivo suficiente para ali se deteriorar esse material. E aí o pessoal está com o problema de ter que fazer a troca de todas as tubulações que tem ele. Cara, e aí é o problema. Porque até o momento, enquanto a tubulação está lá, não tem exposição alguma às bestas. Mas na hora que mexer, aí vai ser um outro problema. Aí que é o problema. Que é aí que vão ocorrer as exposições. E eu aposto o quanto que você quiser que eles vão totalmente despreparados para fazer a manutenção disso. Então, eles estão querendo acabar com... Aí quem está vendo no YouTube, né? Aspas entre a cabeça. E é... Acabar com um problema que seria a exposição às bestas devido à água. Mas, na verdade, eles estão criando um problema agora. Porque enquanto esse material estiver debaixo da terra, provavelmente, né? Tubulação, geralmente, debaixo da terra, ninguém com contato com isso, não vai ocasionar nenhuma exposição. Ninguém vai ficar com as bestose, câncer de pulmão, por estar consumindo água ou tomando banho com a água que está vindo nesses dutos. Mas aí, na hora que for reformar, vai quebrar, vai dispersar ele no ar. E aí, na hora que dispersa no ar, esse pessoal vai respirar. E aí, vão começar os problemas. E ele é um agente tão tóxico que, às vezes, exposições muito curtas, mas a concentrações muito altas, já podem começar a desenvolver as bestose e também câncer, né? É, eu estou achando que você lê o nosso roteiro, porque toda hora você responde a próxima pergunta. Cara, não, mas eu acho esse tema muito legal, porque ele é muito pouco falado aqui no Brasil. E, na época que eu fiz um trabalho só sobre as bestos, na época que eu estava nos Estados Unidos. E isso foi muito legal. A minha visão, que eu pude ver aonde realmente tinha as bestos. E, assim, lugares que eu sequer imaginava que tinha as bestos. E eu tinha essa preocupação também, né? O problema é que, quando eu estou dando essas dicas aqui, não é um mal que quem está nos ouvindo, nos vendo aqui. Eu também tinha essas dúvidas. Eu apoio as bestos, nó, caixa d'água, ferro, tudo. Mas essa convivência e o que a EPA, a EPA, nos Estados Unidos e a OSHA também fazem lá em relação aos bestos, é algo que é uma regulamentação muito grande. Então, eu pude aprender muito durante esse projeto que eu estava lá e abriu minha mente para o as bestos. Então, eu pude ver, assim, esse caso que o Rodrigo falou, deixa o negócio enterrado lá. Enquanto não tiver que dar manutenção, não tem que mexer. Antigamente, eu já ia falar, arranca tudo, as bestos, troca logo, põe tudo PVC de plástico, não sei o que. Não, cara, o negócio está enterrado lá. Igual eu vejo também a onda agora, tem várias. Ah, vamos acabar com os as bestos e tal. Vamos trocar todo o telhado, tudo que tiver das fábricas aí, que é telhado de fibro cimento e etc. Acaba quase, pô, se o telhado está lá e não está tendo que dar manutenção, deixa o telhadinho lá, entendeu? Não mexe, não, que na hora que mexer, que vai ser o problema. E esse é um problema. E eu amadureci quanto aos bestos graças a essas experiências que eu tive lá. E o que pegou a gente de surpresa, na verdade, foi a tanta de utilidade que ele tem, né? Porque não é só encanamento, telha, que se tem possibilidades às bestas, são inúmeros. Eu, sei lá, assim, o que mais me surpreendeu, para ser sincero com vocês, lá nos Estados Unidos, é só para contextualizar, contar essa história para o pessoal, eu fui fazer um projeto em Atlanta, nos Estados Unidos, aí, em Atlanta, não sei quem sabe, Martin Luther King, que é o que fez a grande revolução dos negros nos Estados Unidos, etc. Ele é de Atlanta. Foi bem legal, até fazendo um adendo, eu fui na rua, na casa que ele morava lá, é muito legal, o local lá. E foi uma reforma em uma faculdade que, se eu não me engano, eu posso estar errado, ele estudou lá. Então, imagina quão antigo é o negócio. E, ah, era uma universidade da década de 1800, lá vai pedrada lá. Então, aí, beleza, como que é feito essas coisas lá nos Estados Unidos? Então, chega alguém antes e vai verificar onde tem as bestas. E foi onde a gente entrou, com o nosso know-how, para ajudar a ver onde que tinha as bestas e verificar se aquele material tinha as bestas ou não, a parte do laboratório. E aí, vai o Leandro, nunca tinha trabalhado com esse negócio. Cara, beleza, telha, caixa d'água, boa. Cara, aí eu fui estudando e com parceria com outros CAHs e o pessoal me ensinando. E aí, era um trabalho pesado mesmo. Era marreta, martelo, espátula e quebrando as coisas. Então, me surpreendeu, por exemplo, quando o pessoal, a gente tinha aqueles pisos vinílicos. Primeira coisa que vocês falaram, assim, lógico, lá já paramentado, né? Podia ter as bestas, já com máscara, com filtro próprio para as bestas. Quebra um pedaço desse piso aí e manda para a análise. O Boquiz mandava você, né? Porque você viu um trabalhador ilegal no país, vai lá, né? Não, eu estava legal, não venha. Não venha, eu estava legal. Vou mandar o latino. É, pega o latino, trouxa, inexperiente, então vai lá quebrar. Mas eu falei assim, não, você fica do meu lado aqui, pelo menos eu não vou respirar sozinho, não. Foi aí que começou, você está respirando bem por aí, eu ia brincar. Mas aí foi igual, piso, piso vinílico, então era um material. Aí, beleza, na hora que eu quebrei o piso, aí a gente colocou na sacolinha para mandar para a análise, tinha uma cola preta que colava o piso. Aí você agora pega a espátula e arranca a cola. Eu falei assim, asbestos na cola? Eu falei assim, é, pode ter muito cola na cola aí. Era utilizado para dar propriedade da cola. Arrancamos a cola e mandamos. Pô, tinha asbestos para caramba no piso e na cola. Duto de ar-condicionado, cola para colar, duto de ar-condicionado. Então, tinha muito asbestos. Outros materiais de cimento também que davam, era tipo rejunte. No rejunte que fazia, por exemplo, que lá era uma de tijolinho, colocou a janela e o cimento, que era o rejunte para vedar assim, arrancar, tinha muito, às vezes, esses locais que eu estou falando, que eu não imaginaria que teria. Fora que, lógico, na telha tinha, aí tinha o cimento normal também. O isolamento térmico também. Isolamento térmico. Daí a gente entrou aí, eu já esperaria que teria, mas essas situações até em cola que me surpreendeu muito. Locais que eu não imaginaria que teria as mesmas. A gente pode falar, antigamente no Brasil usado em partilhas de freio, era muito utilizado. Então, quando, eu falo assim, se você tem alguma fábrica antiga e tiver qualquer coisa que tem isolamento acústico, térmico, proteção contra fogo, cara, abre o olho que isso aí pode ter as bestas. É, preocupa só se tiver que mexer. Se não, fica lá quietinho. Mas esses locais tem, aí você dá uma verificada lá se tem ou não as bestas nesses materiais. E a análise é super fácil. Nós vamos falar de análise ainda ou já pode atravessar? Pode falar, não vai fugir tanto da... Ah, então tá. Então, é assim, é igual eu falei, a gente ia lá com marreta, martelo e picareta. Não, picareta também é demais, mas chegar assim, você tira um pedaço daquele material e envia para o laboratório para fazer análise. E aí a gente consegue mandar um relatório com tudo que contém nesse material, quais são os tipos de asbestos, quais são as fibras, exatamente para a pessoa saber até o percentual de asbestos que tem nesse material. E aí é assim que se faz. Então, é literalmente quebrar um pedacinho, arrancar um pedaço desse material e levar, mandar para o laboratório. Então, simples, trivial, o cuidado vocês têm que ter, igual eu estou falando, usar luva, usar máscara, porque se você já está suspeitando que está as bestas, ao quebrar aquilo ali, você vai gerar poeira. Então, você já pode ir lá com o negócio. Então, já usar uma máscara com filtro próprio para asbestos. E falar nisso também, tenho curiosidade sobre asbestos, porque não é só quem está exposto a ele no momento do trabalho que está fazendo, que vai estar sendo risco dele. Tem muitos casos das pessoas que chegavam em casa com roupa coberta de asbestos e gerar um risco para a família também. Sim, sim. E isso, no Brasil, lá já é claro, mas no Brasil está estabelecido no anexo 12 da NR15. Você tem que ter um plano de contingência quando você tem asbestos no ambiente de trabalho. Então, você tem que ter uma área de descontaminação. Então, a roupa que você entra em um local em que tem asbestos, ela não pode ser a roupa que você vai sair dele. Então, eu vou dar o exemplo de minha vivência, foi toda fora com relação às bestas. Até no Brasil, eu nunca vi nenhum plano de contingência de asbestos. A gente tinha a área de descontaminação. Eu lembro que até o termo em inglês era... A gente pegou todo o plano de remediação de asbestos. Não foi eu que fiz, mas eu estava com o plano, tinha que seguir, verificar se estava sendo feito e tal. Aí, o pessoal lá é decon area, a área é decon. Eu estou assim, o que é decon area? É decontamination area. Então, era um vestiário mesmo com três sessões. Então, você entrava, você tinha a primeira parte que você tirava a sua roupa, pegava uma roupa própria e aí você podia entrar no ambiente. Para sair, aí você tinha que passar por três etapas. A primeira, você tirava a roupa que você estava usando lá, tomava uma ducha e depois vestia outra roupa. A roupa que você saía. Então, a roupa que você entrava, ela não poderia sair para não acontecer isso. Isso é fundamental, porque o bicho é tóxico mesmo. O negócio é muito tóxico. Então, a gente tinha que tomar esse cuidado. Imagina eu que, assim, quem estava trabalhando lá dentro era ruim, mas eu ia só para verificações esporádicas. Então, toda hora eu tinha que trocar de roupa. Aí, colocava o macacão. Macacão de Tyvek, se eu não me engano. Aí, botava o macacão de Tyvek, entrava dentro da área, verificava o que tinha que ser feito. Voltava, tirava o macacão, tomava a ducha, vestia minha roupa de bordo. Então, assim, esse processo continuamente. Então, era, às vezes, eu não ficava lá dentro. Até, primeiro, eu não queria ter chance de ficar exposto durante muito tempo. E, por causa do... Eu tinha outras coisas para fazer. Fazer os relatórios de tudo que estava acontecendo. Então, era isso. Era uma rotina. Então, os caras, quando entravam para essa área, os caras trabalhavam, 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 trabalhavam. Você saía para comer. Aí, quando comia, tinha que tomar a ducha. Aí, eles estavam realmente sujos. Aí, tinha que dar um banho bem tomado mesmo. Porque temão e tudo ali. Tinha que tomar um grande cuidado. Depois, saía para lanchar e tal. Os caras nem iam no banheiro, cara. Porque dava um trabalhão. Eu acho que fazia dentro da roupa. Sendo bem sincero. Ou transpirava tanto, né? Porque acaba que o cara não tinha tanta vontade de ir no banheiro. Não tomava água também. Não podia tirar a máscara, né? Cara, é uma situação tensa. Sério mesmo. Porque eu não dava conta. Eu tomava água de toda hora. A única coisa que eu ficava pensando. Cara, como é que esses caras tomam água e vão no banheiro? Porque estava com máscara o tempo inteiro e não saía de lá de dentro. Não tem como alimentar naquele ambiente também, né? Não. Não. Mas era tudo mexicano ou latino-americano. E esses caras trabalhavam para cacete. Os cuidados aí são bem rigorosos. A gente já viu que, a Bênis, não é brincadeira. É bem perigoso. Mas, Leandro, quais são os riscos mesmo? É tóxico, mas quais são os riscos da nossa saúde? Então, a inalação do asbêsa pode causar fibrose pulmonar, que é característica chamada asbestose, né? E ele também já é comprovadamente cancerígeno para humanos. Então, ele pode causar também câncer de pulmão, câncer de pleura também. Eu acho que é a pleura que é o tecido que reveste o pulmão. Então, são as duas principais doenças. Asbestose, ela tem uma similaridade com a silicose ali da sílica. Então, é uma fibrose do pulmão em que ele vai enrijecer os tecidos. E a pessoa que está exposta não vai conseguir respirar por causa do enrijecimento. Então, o pulmão perde toda a elasticidade que ele tem, né? Então, ele vai morrendo aos poucos. Ele vai perdendo capacidade de pulmonar com o tempo. E aí, o câncer de pulmão, aí todo mundo já imagina o que é. E detalhe, né? O câncer pode tentar ser curável, mas câncer de pulmão, geralmente, quando você tem, já é um dos piores cânceres para ser tratado. Mas a bestose, incurável, irreversível, e ela pode ainda acontecer mesmo após cessar a exposição. Então, esses cuidados tem que tomar. E, igual eu falei, o limite é, se não me engano, na CGH, 0,2 fibras por centímetro... Eu acho que é 0,1. 0,1? 0,0,1? Eu não tenho dúvida, acho que até menor. Essa da NR15... Acho que é 0,1... Por isso que a gente está falando errado, para não ter esse problema. Não, se eu não me engano, é 0,1 ou 0,2 fibras por centímetro cúbico. Então, você pega um valor bem baixo. Então, se você tiver exposições altas, muito altas, durante um curto espaço de tempo, os trabalhadores já podem começar a desenvolver asbestose, mesmo que, apesar de ser um limite médio ponderado no tempo, a longa jornada, a gente chama de asbestose crônica. Crônica não é aguda, porque foi exposição pequena, mas é um valor muito alto. Então, você já pode começar a desenvolver também. Difere um pouco da silicose, né? Não, a silicose também, só que ela é menos agressiva, assim. É difícil a gente falar, né? Menos ou mais agressiva, mas pode acontecer a mesma coisa que a silicose. Se tiver exposições à sílica cristalina, com setações muito altas, durante um curto espaço de tempo, a pessoa já pode começar a desenvolver silicose também. Só que isso pode ser... Quando a gente fala curto espaço de tempo, é meses, né? Geralmente, assim, porque tem aquele corpo estranho lá no pulmão. A gente tem que pensar que como que essa fibrose ocorre. Então, tem um corpo estranho que está lá dentro do seu alvéolo. O corpo vai ver assim, opa, tem um negócio aqui que eu não consigo mexer nele. E essas propriedades do asbestos que a gente falou, que ele é tão maravilhoso para o mundo do material, é o que é o problema que ele causa no nosso corpo. Nosso corpo não consegue se livrar dele. Ele tem uma resistência química muito avançada. Então, não tem enzima, não tem nada que consegue... E acaba que é resistência. É engraçado como ele funciona. Ele fica preso porque o nosso corpo tenta proteger. Ele vai formando camadas em cima do... Então, mas é porque é um corpo estranho. Exatamente. Aí ele não consegue expelir, mas ele vai acumulando, que é o que... Faz o invólculo e a fibrose. É justamente... Como o corpo não consegue jogar ele para fora, não consegue tirar ele, eu falo assim, não, então, beleza. É um corpo estranho, eu vou fazer uma camada, como se fosse uma camada de tecido em volta dele, porque ele não vai sair daqui. Então, é isso. Então, só que isso leva tempo para ser desenvolvido. Se for um fio, tudo bem. Se o corpo está preparado para isso. O problema é quando você vai tendo quantidades... Vários, vários, vários. E se eu tenho uma exposição elevadíssima, você já vai e o corpo já começa a agir. Mas pode levar alguns meses. Mas diferente se você tem exposições pequenas ao longo do ano, você leva, às vezes, anos para ter um osbestose. Mas, igual eu falei, concentrações muito altas. Se inalou o negócio uma vez ou outra, mas concentrações altíssimas, em alguns meses pode se desenvolver asbestose também. E Leandro, e quando a gente pensa em NR, né? A NR traz alguma coisa sobre asbestos, alguma proteção, alguma regra? Cara, a NR15 e o anexo 12 é muito bom sobre gestão ocupacional de asbestos. Eu acho que o pessoal esquece, não lê. Ele lembra só da cídica lá. E, de vez em quando, o manganês. Mas o plano que tem lá para asbestos é muito bom. É muito bom. Primeiro, assim, se for identificado asbestos no ambiente, ele fala que a gente tem que verificar a possível presença de asbestos. Se tiver, você tem que criar todo um plano de gerenciamento, desde qualquer coisa que você for mexer nos materiais que tenham asbestos, até o descarte dele. Ele estabelece limites, estabelece que você tem que criar áreas de descontaminação. Cara, é muito bom. Só que o problema é que está, as pessoas sequer, os profissionais aqui, sequer olham no ambiente para saber se tem asbestos. Esse é o grande problema. Sequer sabem que tem asbestos. Vai fazer uma mudança, já faz mesmo, pronto, já foi. E aí, não adianta o pessoal falar que isso é um problema. Ah, e os empresários? Não, cara. Se você falar para um empresário que tem asbestos naquele ambiente e o negócio que pode dar ali, ele vai fazer. Muitos aí sequer o fazem. Por isso que eu falo, asbestos, conforme a NR15, é uma excelente oportunidade de negócio para nós higienistas ocupacionais, porque tem ninguém fazendo isso. E a gente tem muito material com asbestos aí em prédios antigos. Principalmente na área de prédios e reformas, tem que ter aí. E não adianta falar que está normatizado, é a gente que não faz. Porque normatizado está e tem que fazer. Está lá, só que muita gente pula e essa parte do asbestos nem liga para ela. E na NR15 acho que só tem como a crisolita lá, né? O limite, né? Mas ele fala que as outras lá... Por exemplo, agora me ajuda a lembrar. Anfibólio e serpentina. O anfibólio que é o mais tóxico? Se não me engano, ele já está lá como não proibido, né? É, o anfibólio já está proibido. Não pode ter nenhum material com anfibólio. E aí as serpentinas, que a crisotila faz parte, que é o mais comum. Eu acho que ela é até chamada de asbícito branco. Amianto branco. Amianto branco. Ele está lá, ele pode ser usado e tem um limite de 2 fibras por centímetro cúbico. Acho que é isso. Exatamente. Então, é a única que entese porque ela é a majoritária, é a mais comum e a que é mais utilizada. Mas o plano que está na NR15, a Nexo 12, para as bestas, para agora esse podcast, dá uma pausa aqui, quem está assistindo, quem está vendo, e vai lá ler o que está escrito no Anexo 12 da NR15. Cara, é muito completo e é muito bom. E dá para executar e a gente tem que começar a fazer esse movimento aí em prol do asbestos também. Não é só banir, não. Banir, está resolvido, dá agora para frente. Os materiais estão lá. Eu quero saber de agora para trás. Tem muita coisa ainda que contém asbestos aí nas construções, principalmente. Mas ainda tem, tem um caso que aconteceu esses dias, eu conversei com um amigo meu, ele vende telhas. Eu falei, não, eu estava estudando aqui, eu perguntei para ele, não, mas aí como você vende telha de aminheta? Não, não vende mais telha de aminheta não, isso está proibido, eu vendo só telha de crisotila. Então, cara, sério. Então tem a falta de conhecimento também. As pessoas ainda utilizam os materiais com outros nomes. É mesmo, isso eu não sabia. Nossa, aí é telha de crisotila, mesma coisa, né? Isso é muito comum e até a gente fez um podcast de agrotóxicos, agora é agroquímicos. Agroquímicos? É. Não é quimicotóxicos, não. Não vamos falar do português da semântica, não, senão nós vamos complicar. Mas essa eu não sabia mesmo, então isso é mais grave. É, porque eu gosto igual no começo, a gente colocou para provocar exatamente do amianto e asbestos. Tem os sinônimos e tem os nomes que as pessoas não conhecem. E vai gerando essas dúvidas. Cara, e é uma ignorância tremenda, né? Porque os problemas que a gente teve aí há um tempo atrás foi justamente por não entender do potencial dano que as pessoas teriam e continuar fazendo esse erro aí, utilizando. Mas o que acontece? A mineração do asbestos também está proibida no Brasil e a importação também. Então a tendência é que essas telhas de seus amigos também acabem. Ele deve estar vendendo só o estoque final dele ali, mas não deixa de ser um problema. Por quê? O maior problema é que o operador, a pessoa que vai estar usando ali, você pergunta para um pedreiro, para um sergente pedreiro, um mestre de obra. O cara não tem nem noção do que ele está fazendo e ele vai se expor muito. O maior problema, o nosso papel, e a NR9 fala, que nós temos que comunicar aos trabalhadores dos riscos que eles estão expostos, para eles terem noção do que eles têm que fazer ou da proteção que eles têm que estar. E até para ele ter o direito de recusa de não querer executar aquela atividade. Então assim, as pessoas não têm nem noção do risco que elas têm. E aí vai pagar o pato, vai pagar a conta lá na frente, que é o grande problema. E Leandro, como que funciona assim, de forma geral, a avaliação de asbestos no laboratório? Como que é? É uma avaliação muito difícil? Cara, o Jeff, que é o CEO da Analytics Corp, lá nos Estados Unidos, costuma até brincar assim, né? Cara, se eu pudesse, eu vendia só asbestos, porque é uma análise bem tranquila, uma análise que a gente consegue fazer em grande volume. E assim, lá nos Estados Unidos é algo tão banal, banal, para vocês terem noção, lá como essa questão do asbestos pega tanto, você tem muitos, mas muitos laboratórios, às vezes pequenos, familiares, para asbestos. E em várias regiões, porque como é obra, o cara precisa liberar aquele negócio ali do lado, tão rápido. Então, às vezes, em cidades pequenas, etc., tem um laboratório especializado de asbestos, porque se for identificar, tem que identificar, se tiver, tem que fazer toda a remoção, seguir o procedimento e liberar aquela área como descontaminada. Então, não pode esperar tempo de correr, porque nos Estados Unidos, time is money, né? Então, tempo é dinheiro. Então, os caras vivem com isso. Por quê? O que é a análise? Você precisa de um microscópio de luz polarizada. Basicamente, é isso. E aí, com muito treino, você consegue fazer. Então, a primeira parte, para identificar se tem asbestos ou não no material. Então, você quebra esse material, você leva esse material, tem todo um preparo de amostra por trás, não vou entediar o pessoal aqui por saber como é que é. Você pega esse material, depois de preparado, leva ele no microscópio com a luz polarizada. Também não vou entrar no metal. É a luz que vai estar polarizada e na hora que ela bate na fibra, a fibra vai ter diferentes reflectâncias, etc. Ela vai refletir diferente e ela vai colorir aquela fibra de uma forma. Então, para cada tipo de asbestos, você tem um padrão, que aí é visual mesmo. Você compara as cartinhas aqui. Esse aqui é tal, esse aqui é tal, esse aqui é tal. Então, uma forma é essa. Isso aí para você identificar o material do asbestos que está ali presente. Aí depois as amostras de ar, que a gente sabe, os trabalhadores aí estão expostos a asbestos. O método mais simples, que é a contagem de fibras totais. Você tem um filtro de celulose, um cassete condutivo, um cassete compridinho. Você coleta ele lá. Então, você tem uma membranazinha que vai estar com as fibras em cima. Você corta ela em formato triangular, dissolve ela em acetona, em uma lâmina de microscópio e coloca no microscópio. Aí você tem a área lá e você conta quantas fibras que tem. E aí dá resultado de fibras por campo e etc. Aí a gente não consegue diferenciar o tipo de asbestos, ou se é uma fibra de vidro, ou qualquer outra fibra, é da fibra total. Se quiser ser mais exata, aí entra uma análise complicada, que é caríssima, que aí entra a microscópia eletrônica de transmissão. Tem, do inglês, Transmission Electron Microscopy, que aí é um equipamento caríssimo. Aí você consegue identificar, inclusive, qual o tipo de asbestos que está presente, qual que é a fibra, se é a crisotila, se é a miosita e etc. Tudo ali, mas essa é uma análise muito cara. Geralmente o pessoal já baliza isso em um ambiente que tem outros tipos de fibra, que você não espera, a amostra de ar já é um bom balizador. Mas se quiser dar um passo a mais, o que a OSHA nos Estados Unidos fala? Você faz a quantificação. Se ela der menor que o limite de exposição, as fibras totais, der menor já que o limite de exposição, você já pode liberar a área. Se der acima, você precisa de uma caracterização extra para que ela mostre, que é levar ela para a microscópia eletrônica de transmissão para confirmar se é a asbestos ou não. Esse é o procedimento lá nos Estados Unidos. E aí, não sei se vocês entraram com essa questão, para a gente falar da dispersão do asbestos, tem os materiais que são fragiles. frágil. Não, não é frágil, não. Fugiu a palavra agora. Delicado. Friable. Friável. Friável. Se nós vamos falar disso aí... Pode falar. Isso é importante. Estava aqui, com certeza. A Gabi colocou aqui, era o item 15. Então, os materiais friáveis ou não de asbestos. Isso é fundamental, porque isso vai dar... Vai dar se a probabilidade de exposição aos trabalhadores ou não é grande. O que é um material friável? É que ele tende a formar particulado, etc. Muito fácil. Então, um exemplo. É igual eu falei das colas. As colas não são materiais friáveis. Porque na hora que você arranca ela, a não ser que você faça um processo muito louco, vai ser difícil você dispersar uma grande quantidade de asbestos no ar. Diferentemente de uma telha de fibra ou cimento. Pô, se você quebrar aquele negócio ali, vai dar ruim. Ou uma placa de drywall também. Uma placa de drywall, se você quebrar e começar a dar uma retada nela, do jeito que for, ela tende a ser um material friável. Então, assim, na hora de você reconhecer os riscos, é bom você falar onde estão asbestos e se é um material friável ou não para você ter uma expectativa de exposição ou não. Então, esses materiais que tendem a se aglomerar, então eles tendem a... Por mais que tenha asbestos ali presentes, não tende a haver tanta exposição dos trabalhadores ao fazer a remoção desses materiais. Diferentemente dos materiais que são friáveis, quer dizer, se quebrar, dá ruim. Então, o procedimento para retirar eles é bem... Você precisa ter um cuidado maior. Inclusive, as vestimentas são diferentes. A área de decontaminação é diferente. Às vezes você vai precisar de duplo banho, porque é igual quando você tem material isolante anti-chama, que era comum ter asbestos. Que nos Estados Unidos era uma mangueira que a galera espirrava assim na parede. Então, como que tira? É raspando. Então, é um material muito friável também. Pode gerar muito particular. Então, você precisa de duas áreas de descontaminação para a limpeza. Então, isso é bom a gente ter noção na hora de saber que tipo de asbestos que é, que tipo de asbestos que não, para a gente fazer a nossa gestão ocupacional desses trabalhadores. E tem um dado interessante também, que é que os fumantes expostos às bestas tinham um risco ainda maior. Cara, eu não sei como é que a galera fuma ainda, velho. Tipo assim, fumar, bicho, vai piorar tudo na sua vida. Não vai melhorar nada. Então, assim, vários estudos, não só com asbestos, né? Então, na nossa área aí, o fumo piora tudo. Qualquer exposição que a gente tiver aí, o cigarro vai estar até para lá. Com certeza, associado a um material fibrogênico, né? Que vai causar fibrose, isso aí vai com certeza piorar. Então, se você fuma, o Leandro fez uma crítica em você mesmo. E detalhe, não fuma. Então, eu faço críticas a ela também. Todo dia, né? Todos os dias. Crítica construtiva. Crítica construtiva é difícil, né? Mas para de fumar. Essa é construtiva. Leandro, uma dúvida de uma cliente nossa que ligou esses dias. Ela queria saber, na verdade, o cliente dela solicitou para ela a identificação das fibras. Saber exatamente qual que era a fibra. Para a gente que é higienista ocupacional, para a prevenção, é realmente necessário saber qual é o tipo da fibra? Ou saber se tem fibra já é suficiente para a gente proteger a galera? Então, dois pontos, Douglas. Um dos motivos que eu acho que talvez é que ele tenha se preocupado, e isso é porque, infelizmente, tem essa visão. Ah, faz lá a quantificação. Não é crisotila, que é o único, às vezes, que nós temos limite. É o cara, ah, então não precisa fazer nada. Então, esse é um dos pontos que eu acho que pode ser. Mas, assim, ela é importante se a gente tiver a expectativa que tenha outros tipos de fibras no ambiente. E aí, isso é importante, por exemplo, se eu fiz a amostra de ar e vi que tem fibras, então, se você dá um passo a mais, é importante, realmente, porque aí eu consigo confirmar. Será que isso aí, por exemplo, não é uma fibra de vidro? Por exemplo, aqueles revestimentos de tubulação, que eu acho que todo mundo já viu que é uma capinha prateada, que parece que tem uma espuminha e sai uns cabelinhos para fora, assim, já viram? Então, o que acontece ali? Pode ser de fibra de vidro e pode ter mistura de fibra de vidro e asbestos. Então, em um ambiente desse, é interessante você quantificar também, por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão, se aquelas fibras são de asbestos. Porque aí você vai saber, porque você exclui a fibra de vidro do resultado. Inclusive, ela tem outro limite, a gente consegue também por microscopia eletrônica de transmissão, ver se também tem, que é fibra de vidro. Então, aí é importante, mas, no geral, eu sempre recomendo começar com análise que você não quantifique ela. Então, por quê? Ah, NR15, anexo 12, fala de crisotira. Tá, mas a gente está falando de prevenção, cara. Asbestos, pelo amor de Deus, não vai falar de insalubridade, alguma coisa, não. Olha o que está na CGH. Olha o que está na CGH, que é o mais atualizado, o mais moderno, porque se a gente for depender, o anexo 12 é de 94. Ah, já teve um salto, né? O outro é de 78, né? Então, 94 já está legal, mano. Está novo já. Já está novo. Aí, foi quando o Brasil ganhou a Copa, olha para você ver. Mas, quase 15 anos, estava proibindo asbestos, né? É, então... Mas, assim, está bem desatualizado, né? Então, o limite que, se a gente for olhar lá na CGH, é cerca de 10 a 20 vezes menor, tem que lembrar exatamente. Então, aí, lá fala asbestos, né? Crisotila, ele fala alguns tipos, mas fala em... Asbestos em geral e outros tipos de fibra também. É, e outros tipos de fibra. Então, aí, não precisaria. Então, eu sempre recomendo, comece com a avaliação mais básica, porque ela é barata, ela não é cara. E, se der alguma coisa, você dá um passo a mais. Igual a Usha faz lá nos Estados Unidos. Então, opa, deu fibra aqui, então, dá um passo a mais. porque essa análise de microscópia eletrônica é cara. É cara. Só para a galera balizar aí, a gente, a última vez que a gente cotou foi uns 600 reais. Foi aí. Era complicado. É, gente. É, 600 reais. Porque um microscópio eletrônico, gente, precisa ter noção, é um equipamento de um milhão de reais ou dólares. Não sei. Um novo deve estar na casa de um milhão de dólares. Zero bala, que os que tem na Federal lá, que estão sendo microscópia. O DCTN é bom também. Então, é. São equipamentos caríssimos, caríssimo, manutenção constante, caríssimo, caríssimo. Extremamente qualificada. Não é trivial operar um equipamento desse. Ainda mais que hoje a gente está falando. Tem que identificar as fibras. Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que ter muito estudo para conseguir identificar todos os tipos. Porque, normalmente, ela não tem um equipamento desse só para avaliar as bestas. Ela tem que avaliar diversos. Não paga. Se for para fazer as bestas, não paga a conta. Só a estrutura para ideal, já tem que ser cabulosa. Porque quando a gente está... O microscópio eletrônico de transmissão, a gente está vendo ali nanômetro. Para quem quer saber, nanômetro é 10 a menos 9 metros. Ou você pega um fio de cabelo e divide por 10 mil vezes o diâmetro. Ó, 100 mil. Não. Mil vezes ali. 100 mil. Por aí. Mil vezes o diâmetro do fio de cabelo. Então, você pega que você tem que ter toda uma preparação. Não pode... Você tem que ter... Onde ele está? Não pode ter vibração. Porque se você balança um tiquinho lá, você vai balançar desse tamanho no microscópio. Então, é muito grande. Poeira. Pô, um grão de partícula ali é tipo um elefante no seu negócio. Você vai mascarar tudo, entendeu? É tipo assim, você está numa lupa vendo um elefante. Se tiver um grão de poeira que cai ali, então... Ele tem que fazer uma caixa, um bloco de cimento separado só para ele para ele sentar em cima. Porque se vibrar ali, tipo... Você está vendo escala nano, né? Então, você vibra em centímetros, aí é um milímetro, você está mil vezes maior que aquele negócio. E o grão de poeira também. Então, tem que ser sala limpa, extremamente limpa, porque um grão de poeira é literalmente... Se você pegar uma... Essa comparação, você pegar uma lupa e vê um elefante. Então, vai estragar tudo. Então, é uma análise extremamente cara. O operador tem que ser muito, muito bem treinado, porque senão ele não consegue operar esse equipamento não. É, mesmo se ele opera, também não vai saber nem o que está havendo. Beleza, estou vendo alguma coisa aqui. E aí, o que eu quero fazer? É, tanto no Brasil, acho que dá para contar nos dedos os microscópios eletrônicos de transmissão que tem. Se bobear, dá para contar nos dedos. Não tem tanto. A gente tem muitos dedos aqui, né? Qualquer coisa, a gente junta os dedos. É, pelo menos tem 40 dedos aí. Por aqui, eu só... Já acho que tem dois. O CDTN tem um e acho que tem um... Eu acho que é só o CDTN tem um outro. Eu tenho sete mil... É, mas criou-se um centro de... que foi um colegiado de vários centros de pesquisa para comprar dois microscópios. É, a verdade, já tem de uma área bem ampla. Tipo assim, é gigante. Tipo assim, o colegiado, até para você agendar a amostra lá é complicado. Mas é essa a dica. Então, voltando ao top, a gente divagou. Comece por pequeno, por etapas, faça a análise mais barata primeiro. Se der alguma coisa, você pode utilizar até mesmo a amostra, a mesma amostra para pedir a quantificação por microscopia eletrônica. Também, você vai na avaliação prévia, já tendo uma boa noção do que tem e fazendo a avaliação depois, os limites são muito parecidos na CGH. Sim. Então, sim, você proteger para as vestes, proteger para fibras de vidro, é muito próximo, assim, os limites de exposição. É, mas a gente... O modo de tratar realmente vai ser bem específico. O problema é o modo de tratar, porque aí você vai ter toda a gestão de... Igual eu falei, de EPIs, igual... Aqui não fala isso na NR15, mas lá, por exemplo, a gente teve que enclausurar a área de trabalho e ela trabalhou com pressão negativa. Ou seja, nada de poeira que era gerado no ambiente podia sair para fora. Então, tinha porrada de filtro lá que chama filtros RIPAs, High Efficiency, Particulate, alguma coisa. Tipo, são filtros de altíssima performance, tipo 99,9% do particulado que passa nele, ele barra. E assim, um monte de filtro ligado e lá tinha que trabalhar com duas polegadas, polegadas d'água, não, 0.2 polegadas d'água a menos que a pressão de fora. Então, se abrir a porta, o vento entrava, o vento não saía, porque ele não podia contaminar nada. Então, tinha que... Tinha tudo isso lá. Então, era vedar as áreas com plástico, tinha toda uma gestão cabulosa lá. E um dos papéis que eu tinha que fazer é verificar se o sistema estava funcionando. Então, foi onde eu fui aprender ventilação industrial. Ah, achei que você ficava tentando abrir a porta. se não conseguir isso, é porque estava funcionando. Não, a gente tinha que medir a velocidade, a pressão, porque a gente tinha um manômetro, mas só em um ponto. A gente tinha que verificar os outros pontos através da velocidade do vento, fazer um estimativo de qual que era a diferença de pressão interna e externa. Foi um aprendizado legal. E tem um... Para ver como esse ponto de... As vezes é perigo, o pessoal leva muito ação nos Estados Unidos. Quando a gente anda para o laboratório, a gente manda alguns materiais brutos, então a gente manda pedaço de telha. Já teve caso que o material ficou em repouso alguns dias porque todo mundo ainda estava com um certo receio de, no caso do transporte, ter mexido muito essas fibras. Ninguém queria abrir a caixa para fazer as avaliações. Exatamente. Foi no ziplock, a gente dá uma orientação que a gente sempre dá, manda esse material em ziplock, bem lacrado, bem fechadinho para pensar no nós aqui do lado de cá, não ter... não haver disposição nossa também. Mas aí foi bem tranquilo, assim, mas tendo esse controle, mas é uma segurança que tem que ter. Sim, com certeza. E, Leandro, para terminar, só para dar informações, a gente falou bastante que a OSHA tem bastante informações sobre as bestas, a NIOSH também tem, então tem vários manuais e tem páginas específicas sobre o assunto que quem tiver curiosidade pode entrar lá que assim, é infinito. Tem a EPA também, a IPA lá tem muita coisa também na área ambiental, como você descartar todo o procedimento, tem que ser feito só para fazer um detalhe, por exemplo, tinha as caçambas de lixo lá, então para tirar o negócio e a caçamba tinha uma só para as bestas. Até a forma de como jogar os resíduos lá tinha que ser totalmente controlado, então tinha que botar tudo em saco plástico vedado com fita da que se lá, aquela silver tape e colocar lá dentro com todo cuidado porque não podia rasgar, quebrar, porque se me falou põe as bestas lá e espirra mil pessoas e ninguém quer ficar perto. Então tem que tomar cuidado até no descarte. E quem está ouvindo a oportunidade de trabalho lá nos Estados Unidos, eles estão expulcando latinos para fazer toda a coleta. Mas eu diria que atenção, oportunidade de trabalho no Brasil, vocês podem ter certeza que tem muito, mas muito material com as bestas ainda aqui no Brasil. Tem demais, e está aí negligenciado por nós, maioria dos higienistas ocupacionais, sequer estamos fazendo um bom trabalho com as bestas. Pode ter certeza que se você entrar nessa área e estudar esse negócio, você tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E olha que é a dica do Leandro, que eu não estou pegando isso aí para mim. Então é isso, né gente? Espero que vocês tenham gostado mais um desse episódio sobre o assassino silencioso, né Rodrigo? Sim, gostou do nome, né? E aí, a gente se vê no próximo episódio, siga a gente nas redes sociais, dá um joinha lá no rostinho do Leandro, vai ficar vendo ele para sempre. É aquele negócio, né? Se você viu até aqui esse negócio, comenta aqui embaixo, fala assim, eu vi o podcast inteiro, eu queria saber quem viu o nosso podcast inteiro. Então se você chegou aqui abaixo, coloca aí, eu assisti tudo que eu queria ver mesmo. E lembra de dar um like, quem está no Spotify, nas outras plataformas aí que você pode escutar na academia, no carro aí, não vai ter como, mas infelizmente, eu espero que um dia vocês colocam comentários lá. avaliação. Manda um feedback para a gente, é bom a gente para ter novos assuntos e aí você vai receber as dúvidas que estão acontecendo. Mas você que está no YouTube, dá um like, se inscreva no canal, clica em inscrever, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações aí e ficar por dentro do que a gente está fazendo, que é facilitar a higiene ocupacional para todo mundo, né? Perfeito. Valeu, pessoal. Deixar bem claro que a gente está aberto a temas. Quem quiser sugerir alguma coisa ou passou por alguma coisa recente e gostaria de compartilhar com a gente para a gente discutir, né? A gente está aberto aí. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Galera, continue respirando bem por aí. Sem a do besta, hein? Para continuar respirando bem. E aí E aí E aí E aí